E a gente já começa com notícias de trânsito, ontem à noite uma carreta que transportava telhas tombou na avenida do turismo. Quem traz os detalhes é a Meisha Piyama. Olha, a gente está aqui no local da reintegração de posse que acabou não acontecendo. A polícia acabou saindo aqui do local, de acordo com as informações da própria polícia militar, faltou um maquinário para a derrubada dos barracos. As casas aqui foram construídas há mais ou menos três meses. Em 90 dias, algumas áreas acabaram sendo desmatadas, mas outras áreas, de acordo com os moradores, já tinham aí essas áreas sido devastadas devido à extração de minérios. E aí alguns igarapés também estão. Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 2 minutos, a gente está trazendo para você. Vamos organizar esse negócio aqui, bora pegar essas câmeras, o programa está no ar. Depois arruma os fios. Vamos aqui, cadê? Para onde é que eu tenho que olhar? Aqui? Está ótimo. A gente viu agora há pouco que eu trouxe informações do Juliano Couto, acerca de uma reintegração de posse que foi cancelada lá no Tarumã. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes desse caso. E agora sim a gente vai trazer a carreta que tombou lá na avenida do turismo. Então você que está ligado aqui, são 11 horas e 3 minutos. A Meixa Piama acompanhou essas informações. A carreta estava levando telhas e eu tenho a impressão que foi por causa do peso, acabou tombando. Vamos acompanhar direitinho com a Meixa Piama? Era por volta de 8h30 da noite quando esse acidente aconteceu na avenida do turismo, no sentido centro-bairro, na zona oeste de Manaus. O motorista da carreta acabou perdendo o controle e tombou com o veículo. A carreta estava carregada com telhas e metade desse material ficou no meio da avenida do turismo e outra parte no canteiro central. Por conta disso, o trânsito no local ficou impedido. Os motoristas não podiam passar devido às telhas terem ficado se espalhado no meio da avenida. Um pequeno desvio foi feito pelos agentes do Manaus Trans, que imediatamente foram até o local para dar melhor fluidez ao trânsito ali na área, porque ficou lento depois desse acidente. As duas pessoas, tanto o motorista quanto o passageiro que estavam dentro da carreta, ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital aqui da capital. O quadro de saúde deles não foi divulgado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Não é a primeira vez que a gente vê carreta tombando por aí. Às vezes também, a gente já acompanhou a notícia, inclusive, de carreta vindo ali pela avenida André Araújo, ali pela Efigênio Salles, fazendo aquela conversão no sentido do CSU do Parque 10, também tombando, inclusive atingindo carros na outra via, na outra mão da via. Então é muito importante que se verifique a responsabilidade do motorista. Tem que ver as condições em que a telha ou qualquer tipo de carga estejam fixadas, se elas estão seguras, porque na hora que faz a curva, a carga anda junto e acaba fazendo peso no local errado e tomba o carro. Então é importante que o motorista fique de olho. De qualquer forma, a responsabilidade é do condutor do veículo. Olha, agora sim a gente vai trazer detalhes para você, que está aí do outro lado, acerca de moradores de uma comunidade que existe há mais ou menos ali três meses no Tarumã e que foram quase submetidos a uma reintegração de posse. Mais de 100 famílias moram no local e a gente vai trazer os detalhes agora sim com o Juliano Couto. Olha, a gente está aqui no local da reintegração de posse que acabou não acontecendo. A polícia acabou saindo aqui do local. De acordo com as informações da própria polícia militar, faltou maquinário para a derrubada dos barracos. As casas aqui foram construídas há mais ou menos três meses. Em 90 dias, algumas áreas acabaram sendo desmatadas, mas outras áreas, de acordo com os moradores, já tinham aí essas áreas sido devastadas devido à extração de minérios. E aí alguns igarapés também estão aí sendo preservados na comunidade, de acordo com eles. E eles alegam que não tem para onde ir. A gente conversando aqui com algumas famílias, mais ou menos cerca de 600 famílias estão hoje aqui alocadas neste local. Eles alegam aí que não tem para onde ir. De acordo com as informações dos moradores, a polícia ficou de voltar aqui ao local. Hoje eles não sabiam dessa reintegração de posse. A polícia acabou chegando aqui no local por volta de 5 horas da manhã, mas aí já por volta de 9, 9h30 da manhã acabou se retirando do local. Nós conversamos aqui com alguns moradores que dizem que foram agredidos. A gente não tem essa confirmação por parte da polícia, mas eles falaram que alguns foram agredidos no momento em que precisaram ser retirados das suas casas. Eles saíram aqui do local, eles foram ali para o outro lado da rua. Os pertences, os materiais ficaram ali no outro lado da rua. E agora como a polícia saiu aqui do local, deixou o local, eles estão voltando. Algumas famílias começam a voltar aqui para os locais onde eles estavam morando. Eu não tenho onde morar, eu vou ficar aqui e aqui mesmo. Olha, a gente sabe que as pessoas precisam ter um local para morar, precisam viver em algum lugar, mas não dá para viver no terreno dos outros. Segundo as informações que a gente tem, a reintegração só não foi efetivada porque o proprietário do terreno não contratou um maquinário para destruir as residências ilegais que foram construídas lá, as residências de madeira, as casas que estavam lá, né? Então só por causa disso é que não foi reintegrada a propriedade ao dono do imóvel. Lembrando que a reintegração vai ser reagendada. Uma outra data vai ser programada, reprogramada, para que as famílias sejam retiradas de lá. Então é importante que as famílias saiam sem a força da polícia, sem a força do maquinário, para que não haja nenhum prejuízo maior nos bens que elas colocaram dentro desse terreno. É muito importante que a gente entenda que não adianta querer forçar a barra para ocupar terreno que pertence às pessoas, porque as pessoas vão entrar na justiça e vão reintegrar o imóvel. Outra situação também muito importante, tem três meses essa ocupação irregular. Onde eles estavam antes? A gente não pode tomar as coisas dos outros, né? São 11 horas e 8 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, continua ligado comigo, a gente vai trazer informações agora sobre os nossos peixes. Olha só, algumas espécies de peixes podem desaparecer da Amazônia. O alerta foi dado por pescadores que apontam, atenção, apontaram o pirarucu, o tambaqui, a aruanã e o jaraqui como os peixes amazônicos com maior risco de extinção. Quem fez essa reportagem para a gente foi o Juliano Couto. Pescadores de pelo menos 30 municípios do Amazonas têm enfrentado problemas com a redução de cardumis de peixes em localidades com grande atividade de pesca. Isso tem causado preocupação, principalmente com a possível extinção de algumas espécies. É o caso do tambaqui, a espécie pouco encontrada por pescadores. O que hoje é consumido em Manaus vem de outros estados ou de tanques de piscicultura. De acordo com especialistas, o tambaqui pode desaparecer dos rios da região. Nós queremos que tenha preservação das espécies, para continuar tendo as populações dessas espécies, para ter a nossa futura garantia do nosso esforço de trabalho. E ter também alimentação para o nosso filho, para o consumidor final que está lá na ponta. Este pescador é de novo o aripuanã, no interior do Amazonas. Ele conta que no Rio Madeira, o tambaqui, o pacu e a sardinha estão escassos. São os peixes de mais comercialização, que mais é comercializado, que tem maior valor comercial. Então está escasso. Problema semelhante está acontecendo com outro peixe, bastante típico da região, o jaraqui. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, a espécie está cada vez menor. Resultado da pesca em grande quantidade, que acaba obrigando os peixes a se reproduzirem cada vez mais cedo. Tem um impacto na renda do pescador, na formação da sua renda, que vai ter que substituir ao longo do tempo as espécies anteriormente mais valiosas por espécies de menos valor comercial. O levantamento da situação atual e propostas discutidas durante o encontro serão encaminhados ao Ministério da Agricultura. Imagina a gente ficar sem pirarucu, sem tambaqui, sem aquele jaraqui frito. Imagina a gente ficar sem o jaraqui frito. Gente, a gente precisa entender e conscientizar os pescadores, principalmente aqueles que desobedecem o período do defeso. O defeso existe para poder proteger a espécie e a gente não pode desobedecer esse período. Então tem que realmente trabalhar o pescador que é sério, o pescador que respeita a natureza, o pescador que respeita o ciclo do peixe, do pescado, para poder entender direitinho que a gente precisa preservar o meio ambiente, para que a gente possa usufruir das espécies infinitamente e não ficar aqui fazendo conta para não acabar a espécie de peixe, porque tem gente que desobedece, desrespeita o período do defeso. São 11 horas e 11 minutos. Feirantes que trabalhavam no mercado municipal de Manacapuru foram realocados para um espaço improvisado. Há quase um ano, durante esse tempo todinho, era esperada uma obra de recuperação do antigo mercado. Só que os serviços sequer começaram e os trabalhadores reclamam os prejuízos. Quem traz os detalhes dessa informação para a gente é o Sostenes Júnior. O mercado municipal Aziz e Dibu Moussa, que deveria ser entregue aos feirantes em quatro meses, nem começou a ser construído. 11 meses já se passaram e o que se vê é tristeza por ver tudo o que foi conquistado indo à falência. Nós temos família para a gente sustentar nossos familiares. Nós estamos abandonados aqui. É errado. Quando chove, molha tudo aqui. E infelizmente, nós estamos abandonados aqui. Unindo a espera ao baixo movimento, teve gente que fechou as portas e foi para casa. Outros estão quase desistindo. Já dizia o ditado popular, a esperança é a última que morre. Por que não acreditar em mais uma promessa? O prefeito me garantiu que ele me pedia mais compressão de nós e há 60 dias ele estava com o mercado pronto para nós e para o festival da cidade. Nós, no aniversário da cidade, nós estamos tendo mercado. Em nota, a prefeitura respondeu. A obra de revitalização e ampliação do mercado municipal é conveniada junto ao governo do estado. O município já está apresentando toda a documentação necessária, bem como as certidões e aguarda ainda o repasse de verbas referentes às parcelas do convênio para que a obra seja retomada. Mas, segundo o vereador Alex Bezerra, esse processo já começou e que a prefeitura já recebeu metade do repasse do valor da obra, que é de mais de 900 mil reais. A prefeitura recebeu, sim, quase meio milhão de reais referente à obra de ampliação e reforma do mercado municipal. Infelizmente, até agora, nós vemos que a obra está paralisada. Esse dinheiro seria suficiente para, pelo menos, iniciar a obra. E o que nós vemos quando olhamos para o mercado municipal é que ele foi apenas parcialmente demolido. Nada mais do que isso. Ainda segundo o vereador, a prefeitura precisa esclarecer o que fez com o dinheiro, já que as obras não começaram e os feirantes amargam prejuízos durante essa espera das obras. Que prejuízo mesmo! E não é pouco prejuízo não, viu? Não dá nem conforto para o feirante, nem conforto para o consumidor. Explique-se, prefeito de Manacapuru, explique-se. Diga, afinal de contas, o que foi que foi feito com esse dinheiro. Porque se tem um dinheiro que é para determinada obra, essa obra tem que ser feita, esse dinheiro tem que ser investido nessa obra. Não dá para a gente ver os feirantes sob chuva, sob sol, como a gente sempre acompanha, como, por exemplo, está chovendo agora aqui na capital e com certeza deve estar chovendo lá em Manacapuru, região metropolitana, bem aqui do lado, bem aqui na Biqueira, Manacapuru. E a gente vê o feirante sendo maltratado. Aí como é, me diz, como é que a gente pode trabalhar a vocação dos municípios? Como é que a gente pode trabalhar toda a riqueza que cada município tem para poder ser independente do polo industrial de Manaus? Como é que o Amazonas sobrevive assim se não tem a colaboração dos prefeitos? Se não tem a colaboração dos gestores municipais? Como? Olha aí a situação da feira lá de Manacapuru. Olha que situação. Cadê o dinheiro que era direcionado para essa obra? Cadê o dinheiro? O prefeito se manifeste, diga o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo que não foi feita ainda a obra? Por que está maltratando desse jeito o feirante? Ano que vem é ano eleitoral. Ano que vem é ano de eleição. A população tem que aprender a não votar mais em quem está maltratando a população. É isso que a população tem que aprender. São 11 horas e 15 minutos. Vamos embora para a barreirinha. 60% do município está inundado. A população sofre mais uma vez com alagamento. E quem traz os detalhes dessa história para a gente é o Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, aqui no Baixo Amazonas, um dos municípios mais atingidos pela enchente é o município de Barreirinha. E o município de Barreirinha precisa da solidariedade do Estado. Precisa urgentemente que o Estado decrete, homologue, melhor dizendo, o pedido, o decreto de emergência que a prefeitura daquele município já decretou. E é claro, para validar, precisa que o Estado decrete. Porque 60% do município está inundado, está debaixo d'água. A reportagem está na tela do Agora. O município de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, vive mais uma vez o dilema da enchente. Localizado numa área baixa do Paraná do Ramos, cerca de 60% do município está inundado. A prefeitura já decretou o Estado de Emergência e aguarda a homologação do pedido pela Defesa Civil Estadual. Márcia, todos os anos, a população de Barreirinha enfrenta esse drama com a subida das águas com a enchente. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Vem cá comigo, Chicão, que está aqui nessa tela. O que traz agora as informações para a gente? Ele está pronto? Ele está pronto? O Emerson Santos. Estou te ajudando, Chicão. Chicão fica tonto, né, Chicão? Eu e tu ficamos tontos. Vamos lá, Emerson Santos, traz o destaque de hoje do Minuto Oferta. O Jató é pronto, mano. Já nasci e foi pronto. Estamos aqui no Minuto Oferta ao vivo, diretamente do Shopping da Maquiagem aqui da Zona Leste de Manaus, da Grande Circular, viu? Pense numa loja completa. Temos aqui um espaço, gente, em copos e canecas. Olha os modelos que você vai encontrar aqui. Um com certeza vai combinar com vocês. Esse aqui combinou comigo, olha aí, ó. É, está pensando o quê? E olha, tem essa promoção aqui, gente. É R$3,00 o copo, é isso mesmo? Vocês têm certeza disso? Vocês não estão enganados, não? É R$3,00. Olha só, você vai encontrar este copo hoje aqui no Shopping da Maquiagem, aqui na Grande Circular. Tem mais esse outro aqui também, ó, de R$3,00 e outros modelos também para você aproveitar. Agora ela está aqui. Ela lê! E aí, Alê? Tudo bem? Esteve ontem? Foi ontem, não é isso? Ontem eu estava lá com a Márcia, hoje eu estou aqui com você para fazer o que? É o Minuto Oferta que a gente adora. E você me falou o quê? Que a Márcia é o quê? A Márcia é linda, gente, pessoalmente, muito bonita. Ela é do meu tamanho, né? Sabe, igual, mesmo tamanho. Mesmo tamanho, né? 10 mil. É, a Márcia é do meu tamanho, não taca de doida, não. A Márcia é do meu tamanho. Pronto, acabou-se. É só a questão de enquadramento de câmera. É o seguinte, vamos falar dessa variedade de novidades. Chegou muita coisa bacana para a gente, ó. Chegou kit de pincel e esse aqui maravilhoso, está saindo por R$ 51,50. Temos também opções aqui para quem quer dar para o Dia dos Namorados, ó. Ótimo. Você que tem namorada, hein? Corre para cá e compra e aproveita. R$ 45,00. Também tem uns ventiladores aí para ajudar na hora da make. R$ 29,00. Chegou a nossa queridinha aqui também para fazer a limpeza de pele por apenas R$ 38,00. Então, corram que nas quatro lojas vocês já vão encontrar essas novidades. Pronto, então dá uma passadinha aqui e tenho certeza absoluta que você vai encontrar aquilo que você quer em um só lugar. Em maquiagem também, variedade e muita coisa bacana. Obrigado, viu? Por nada. Obrigada a você. Então vamos lá. Boomerang, não te esquecendo. A Márcia é do meu tamanho. Márcia é contigo. Meu amor, você não precisa ser grande. Deixa eu falar aqui com a grua. Você não precisa ser grande. Ale, eu sempre quis fazer esse bumerangue com você. Sempre quis fazer esse bumerangue com você, Ale. Porque agora a gente tem grua aqui. Olha, Emy, deixa eu ver uma coisa para você, meu filho. Óbvio que gente grande é legal, gente boa, porque é óbvio que eu não vou diminuir aqui, né? Gente boa. É que tem essa pessoa de ser gente grande. Mas é no pequenos frascos que a gente guarda os melhores confinamentos. E olha, deixa eu ver uma coisa. Menos Gisiel. Gisiel não. Gisiel também é um pequeno frágil, mas Gisiel não tem um bom personagem. Ele é nosso irmãozinho. Vai falar de colônia. 11 horas e 19 minutos. Vamos lá conversar com a Gabriela Moreno. A Gabriela Moreno vai trazer a história para a gente de uma menina de 15 anos que encontrou uma arma no meio da rua. Em vez de correr e entregar para a polícia, o que foi que a menina fez? Levou a arma para a escola. E o pior aconteceu porque ela chegou a atirar no pé de uma colega. Gabriela Moreno, traz os detalhes para a gente. Márcia, a pessoa que fez os disparos, um disparo apenas na verdade, foi uma adolescente de 14 anos. A gente vai mostrar neste momento aqui o armamento utilizado nessa suposta, provavelmente foi um suposto... Ela acidentalmente teria atingido a própria colega de escola. Essa aí é uma pistola 380 e também teve outras munições aí. A gente vê que uma delas foi utilizada nesse crime acidentalmente. quem vai falar com a gente é o sargento Guedes Júnior, que acompanhou todo esse caso, foi até essa escola, sargento. O que aconteceu? Foi realmente um acidente? Sim. A menor alega que ela encontrou essa arma ontem no condomínio dela e hoje levou para a aula e, manuseando dentro da sala de aula, disparou sem intenção, atingindo uma outra colega. Agora, o professor, ele chegou até a delegacia para prestar depoimento, o que aconteceu ali? A gente recebeu a informação de que ele estaria tentando esconder esse armamento, é isso? Sim, correto. Após o disparo, quando a guarnição da bala na agulha chegou no colégio, fez uma breve entrevista com a aluna, onde ela nos levou até o local que se encontrava a arma, ela já tinha escondido. Quando chegamos no local, a arma já não estava mais no local. E, nesse inteirinho, havia saído um professor do colégio, um cidadão que se intitula professor do colégio, foi feita a abordagem pessoal nele e a arma se encontrava na cintura dele. E, nesse momento, foi dada a voz de prisão para ele conduzida ao DIP. Agora, a vítima foi apenas um tiro? Foi um acidente, uma ferida grave? Como é que foi? Pois é, essa informação a gente ainda não tem, se é grave ou não o estado dela, porque quando chegamos no colégio, ela já tinha sido conduzida por professores até o hospital. Mas o tiro foi no pé. Entendi. O que acontece agora? Essa moça, ela vai prestar depoimento, ela será ouvida, essa adolescente de 14 anos? Sim, correto. Ela será ouvida, assim como o professor também. A mãe dela, da jovem, já se encontra aqui na delegacia e acompanhará o depoimento dela perante a autoridade policial. Certo. Muito obrigada, sargento, pelas suas informações. Pois é, a massa de ação ainda. Agora, a gente falou com uma das parentes. Ela informou que essa moça que fez esse disparo acidentalmente, ela estaria envolvida aí com um relacionamento que esse rapaz aí seria um suposto traficante de drogas. Ele estaria ameaçando essa jovem e por esse motivo, enfim, ele, por algum motivo, na verdade, ele deu essa pistola para ela e a mãe não sabia dessa situação, então ela queria esconder essa pistola da mãe e levou para a escola. E aí ela estava testando na escola, foi quando atingiu acidentalmente a própria amiga também. A gente ainda não confirmou a idade dela, nem a identidade, mas ela tem provavelmente 14 anos e está internada agora no Hospital Pronto Socorro Delfina Ziz, ali na Zona Norte de Manaus e por enquanto a gente ainda não sabe do estado de saúde dela, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso e a qualquer momento a gente entra com mais detalhes. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. A gente tem um cinegrafista. Cadê o Leão? Leão está aqui. Leão está aqui nessa... Volta aqui para o Leão. Minha gente, quando veio com essa história de que a menina encontrou uma arma na rua... Vamos lá, espere um minuto que eu vou parar tudo porque a Nilza está querendo me dar algum recado, Nilza. Nilza está chocada. Olha, porque sempre que Nilza aparece por aqui, Nilza está trazendo informação e a informação com conteúdo não é pouca informação, não é muita informação. Porque Nilza está lá olhando ali. Os aplausos! Mande um beijo para o Dino. Vou ver que você está aí, manda um beijo para ele. O Dino. Beijo. Está trabalhando. Não diz o que ele está trabalhando, não. Está calado. Olha, são 11 horas e 24 minutos. Quando a gente viu essa história da menina ter dito que achou uma arma jogada na rua... Chicão, essa pessoa que está aqui, nossa grua, Chicão, disse que está conduzindo a grua, que ele desceu agora e pegou outra câmera, que a gente tem seis câmeras aqui no estúdio. Chicão diz assim, é mais fácil o Leão perder a juba do que um bandido esquecer uma arma no meio da rua, perder uma arma no meio da rua. Não é verdade? Aí vem com essa história de que achou a arma jogada no chão, o tal do professor pega a arma, põe na cintura, em vez de entregar, chamar a polícia e falar, olha, nem pega nessa arma, não pega em nada não, chama a polícia para a polícia poder recolher, põe na cintura de seu professor. Conversa fiada. A menina está metida com gente que não presta. A menina está metida com gente que não presta e acabou a história. Esse é que é o resumo da situação. Não achou a arma na rua coisa nenhuma. A arma estava com o tal do suposto namorado lá e por isso que ela estava com essa arma na mão. Agora o caboclo tem uma cabeça de girino, né? Uma cabeça de bagre, como diz meu pai, cabeça de bagre. Entrega a arma para uma menina de 14 anos, aí atirou na colega de 13. Aí os pais, por isso que Nilza está aqui, Nilza é mãe de três meninas, os pais entregam os filhos na escola achando que está tudo bem, a colega está com uma arma na mochila, ainda acerta o pé da colega. Olha só que desespero, meu gente. Perigo, amor de Deus. Olha que perigo que é a escola. Tem que ter detector de metais, tem que ver a mochila, o que está acontecendo com essa garotada. Não pode, a gente não pode deixar correr frouxo. Infelizmente, é na escola onde estão aquelas pessoas que são ludibriadas pelo tráfico de drogas. É lá na escola que está o traficante para poder corromper o filho da família amazonense, os seus filhos. É lá na escola que está. Então, antes de mais nada, é na escola que tem que ser redobrado o cuidado, tem que proteger a meninada, proteger a criançada para evitar a proliferação de traficante. Porque, infelizmente, o tráfico de drogas começa abordando os meninos na escola, que estão ainda sem a personalidade formada, não conseguem entender a gravidade que é um tráfico de drogas. A menina sequer entendeu a gravidade de portar uma arma, de estar com uma arma circulando lá na escola. Foi brincar com a menina, atirou no pé da colega. Podia ter errado e atirado no peito? Podia ter errado e atirado na barriga? Pegava o intestino, a menina morria? Pegava no fígado, matava a menina? Podia ter errado? Podia ter acertado a boca? Podia ter acertado o pescoço? Graças a Deus que acertou só o pé. Agora, imagina os pais receberem, os pais receberem essa notícia. Sua filha levou um tiro dentro. Meu Deus, o que foi? Foi um tiro na rua? Foi briga não, uma coleguinha estava com uma arma, brincando dentro do banheiro com a colega e acertou o pé da menina. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o caso está sendo apurado e vai se avaliar direitinho a responsabilidade e identificar se essa pessoa realmente é professor ou não, se esse homem é realmente professor ou não é professor. E aí, após apurada todas as circunstâncias, é que a Seduc vai emitir uma nota oficial. Não vai ter mais expediente na escola hoje. Um corpo de um homem foi encontrado, aliás, não foi nem corpo, né? Esse aqui é o caso do corpo da alçada? Esse aqui é o caso da alçada? Não. O corpo foi encontrado hoje lá no bairro Alfredo Nascimento. Quem vai trazer os detalhes é a Meisha Piyama. Esse corpo foi encontrado por volta de 7 horas da manhã, nesse hip-hop aqui do bairro Alfredo Nascimento, aqui especificamente na comunidade Raio do Sol, na zona norte de Manaus. O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentemente entre 20 a 30 anos de idade, está com um pano no pescoço, com as mãos amarradas e marcas de tiros pelo corpo. O mais interessante e inusitado é que esse homem está com uma blusa, com a foto de uma senhora, escrito Mãe, Saudades Eternas. Nós conversamos com alguns moradores aqui, dessa área da comunidade Raio do Sol. Eles disseram que essa senhora que está na foto da blusa desse homem que foi encontrado morto na manhã de hoje, ela é mãe de uma jovem que mora aqui e que essa senhora morreu no ano passado. Eles disseram que ela não é mãe dele, mas possivelmente seria parente. Essa área aqui é de difícil acesso, nós caminhamos cerca de 10 minutos, porque toda essa área aqui não é asfaltada. É uma área deslizante, porque é tudo no barro e nós tivemos uma certa dificuldade em chegar aqui até onde o corpo foi encontrado. Os moradores relataram que por volta de 8 horas da noite desta quarta-feira, eles ouviram cerca de 3 disparos de arma de fogo. Mas como aqui nesse local está tendo o toque de recolher, eles não quiseram sair de dentro das suas casas. Hoje pela manhã, eles encontraram esse corpo jogado aqui nesse córrego do bairro Alfredo Nascimento na Comunidade Raio do Sol. Os peritos já estão aqui no local fazendo todos os procedimentos aí para saber realmente quantos tiros esse homem foi atingido e para saber também as causas da morte. Aqui relataram também que está tendo, depois dessa guerra entre facções, está tendo um verdadeiro bang bang, todos os dias praticamente tem tiroteios aqui nessa área. Então a gente pede também à polícia militar um pouco mais aí de policiamento aqui nesse local. A gente sabe que é de difícil acesso até para os policiais militares entrarem. Para você ver, os policiais estão ali em cima do córrego, isolaram a área justamente porque é uma área de difícil acesso. Agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal para aguardar a liberação e a identificação da família. E eu volto com você aí no estúdio. 11h30, eu já ia dizer que pelo menos tem uma mãe que não vai chorar a perda do filho. Mas é muito provável que ele tenha pego a camisa de algum outro parente, já que alguns populares lá que viram o corpo disseram que aquela senhora não é a mãe dele, é mãe de uma outra jovem e que a mãe morreu no ano passado. Então pode ser que ele realmente tenha uma outra mãe e que agora a mãe vai ter que enterrar o filho. Com certeza ele tem mãe, não se sabe se ela está viva ou se ela já é falecida também ou sumiu por aí, né? Mas agora a gente vê mais um corpo e uma mãe chorando ou familiares chorando. Isso aí tem característica clara de acerto de contas pelo tráfico de drogas, infelizmente. E por falar em tráfico de drogas, é o tráfico de drogas que faz com que pessoas virem ladras, com que os indivíduos, usuários de drogas cometam um latrocínio e é o tráfico de drogas que traz prejuízo para o cidadão de bem. O cidadão vai lá, economiza, compra um carro, vem um monte de bandido, sem vergonha. Posso falar safado no programa? Posso, Letícia? Safado. Posso, tem até gravação de safado. Ah, mas rapaz, um carro modelo Onix de placas OAF-6603 foi roubado. Você está vendo aí, olha, ele foi roubado na semana passada, já tem uma semana. Foi roubado ali na Avenida Tefé, esquina com a Avenida Castelo Branco. Foi no dia 26 de maio, o voto ali das 4 horas da manhã. O proprietário estava chegando à casa dele, saiu do carro para abrir a garagem, para poder entrar com o veículo. Infelizmente, vieram os bandidos e levaram o carro dele novinho. Você está acompanhando aí nas imagens a foto do veículo. Quem tiver informações sobre esse carro, atentem para a placa. Entre em contato pelo telefone 992-26-1259 e o 991-64-4535. Coloca o telefone aí embaixo, obrigada, Tarsísio. 992-26-1259 e o 991-64-4535. Quem souber a informação, se bem que já está com um telefone enorme ali, né, Tarsísio? Mas eu quero te dar trabalho, Tarsísio. Quero que tu digite aí o número, como você de fato fez, tá? Então, quem tiver informações, entre em contato por esses telefones, tá bom? Muito obrigada aí o pessoal que sabe aditar o carro e que vai entregar o carro para o dono, porque é injusto essa história toda da gente passar a vida inteira, compra o veículo, vai lá, paga o carro e vem o bandido e roubam. Eu hoje, depois da minha inteligência financeira e emocional, não compro mais carro não, viu? Tô com um aí, vou terminar de pagar, vou vender, vou andar de Uber, que é tudo que há. Tu não tem prejuízo com o IPVA, tu não paga a multa, não enfrenta o trânsito dirigindo, pode ir lá atrás lendo, ouvindo música, fica tranquilona e se tu botar no papel lá, é mais econômico. Depois do massacre que registrou mais de 55 mortes no presídio de Manaus, as famílias dos detentos ainda aguardam pela indenização do governo. A gente vai acompanhar essa informação aí do Luiz Rodrigues, depois a gente comenta. Põe no ar pra mim. Tem que pagar a indenização pro pessoal que tá sendo roubado aqui fora. Quer dizer que nós ganhamos salário, eu ganho salário mínimo, é direito eu estar pagando pra eles? Quanto é que sai um preso? 4 mil reais. E não é justo, né, essas pessoas receberem, porque há muitas pessoas necessitadas que precisam desse dinheiro. É injusto, né, porque se eles estão lá foi porque eles mereceram, né. Por que que não pagam? E as pessoas que eles mataram, como é que fica? Essa é a opinião da população quando perguntada sobre a indenização que as famílias dos detentos mortos no presídio da capital podem receber. As negativas são reflexo do medo e da insatisfação com o sistema de segurança pública, que tem demonstrado falhas nos últimos meses. Dois anos depois da maior chacina registrada no sistema prisional do Amazonas, 67 famílias ainda não foram indenizadas pelo Estado. O teto da indenização por preso morto na época foi definido em 50 mil reais. Com mais as 55 mortes deste ano, o atual governo corre o risco de ter que desembolsar aproximadamente 6 milhões de reais. Cândido, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Amazonas, explica o que as famílias das vítimas do massacre devem fazer para garantir esse direito. E quando acontece uma tragédia dessa, um massacre desse, independente de quem é culpado, o Estado tem o dever de indenizar. Então toda e qualquer família que está nessa situação pode recorrer ao judiciário e pleitear essa indenização. O atual governador Wilson Lima, durante uma entrevista, se pronunciou sobre a indenização às famílias. Nós estamos endividados, cheios de problemas para resolver, tenho que pagar 13º dos funcionários, agora a primeira parcela, e tenho que pagar no final do ano. O governo não tem dinheiro para fazer isso. Para a Defensoria Pública do Estado, a repetição de fatos semelhantes aos que ocorreram em 2017 no Amazonas e em outros estados mostram que a política criminal do país está equivocada, porque privilegia o encarceramento e não avança em soluções que promovem, de fato, a diminuição dos índices de violência. A Defensoria segue mantendo contato com as autoridades de segurança do Amazonas e lamenta que mais um episódio desse tipo tenha sido registrado em unidades prisionais do Estado. Vou repetir o que já falei em outro momento. Não tem nada que pagar a indenização agora, sinto muito. Se você for puxar lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, vai lá no ESAGE, quem tem acesso ao ESAGE vai buscar lá uma série de processos que, por exemplo, estão tramitando na vara de Fazenda Pública Estadual, na vara de Fazenda Pública Municipal, de cidadãos como eu, como o doutor Jaime que está aqui, como a Letícia que está ali na Esfir, e daqui a pouco vai falar lá do Esfirramania, que tiveram qualquer tipo de prejuízo com a responsabilidade objetiva do Estado ou do município e que estão aguardando o trâmite processual para receber a indenização. Vocês vão chamar essas pessoas que foram acidentadas, que sofreram acidente, que tiveram entes que morreram no trânsito, porque um carro oficial de uma das secretarias do Estado ou de uma das secretarias do município, por culpa do condutor, atropelou o indivíduo na rua e está lá a família pleiteando a indenização e estão respeitando a ordem processual. Essas pessoas vão receber a indenização antecipada, vai ter um acordo do Estado ou do município para chamar essas pessoas e dizer assim, olha, a gente vai pagar a indenização da culpa do nosso funcionário, da culpa do Estado, antes, vamos fazer um acordo. Nem chama para fazer acordo. Agora o caboclo comete crime aqui fora, infelizmente, porque é questão de política pública social, a família não educou direito, mas enfim, vai para dentro de uma cadeia, morre lá dentro, é o risco da escolha que você teve. É o risco. Assim como o policial pode morrer também num tiro, porque ele está assumindo o risco quando ele escolhe ser policial, e aí vai fazer acordo com a família do preso. E quem está lá no processo judicial, lá no Tribunal de Justiça, lá no Fora Enoque Reis, aguardando, sem fim, um processo de indenização por culpa de qualquer atuação, por culpa de um funcionário do Estado ou do município, até federal, se a gente for falar da Justiça Federal, e está aguardando o processo para receber a indenização. Às vezes o indivíduo ficou paraplégico, ficou paralítico, morre e não recebe a indenização, vai para a família e aí vai fazer acordo com o familiar de preso? Não, não vai, sinto muito. Entrem com as ações penais, entrem com as ações de indenização, ação penal se for caso de culpa de um agente, de repente agiu criminalmente, entra com a ação de indenização, vai lá para a vara de fazenda pública estadual, como todo mundo, e aguarda, como todos. É responsabilidade do Estado? É, mas não tem nada que fazer acordo não. Faça-me o favor, faça-me o favor. E respondendo aí ao questionamento do cidadão, que falou com o Luiz Rodrigues, prepara a vinheta, vou já chamar aqui o agora consumidor, tá? Olha, respondendo aqui a questão do cidadão que diz, eu ganho um salário mínimo e eu tenho que pagar para a pessoa ficar presa? Eu pago, pago com gosto. Pago com gosto. Pode pegar meu imposto, pode pegar. Crie um imposto para poder deixar o cabra preso lá, para ele não ter que ficar circulando na sociedade, matando o pai de família, para ele não ficar traficando e vendendo droga para a criança na porta da escola, para ficar ludibriando a escola. Tira da sociedade, pago com gosto. Até que a gente tenha condições de recuperar um indivíduo, para que esse indivíduo possa trabalhar e possa vir para a sociedade, ele tem que ficar preso. Enquanto ele estiver tirando a paz e o sossego do pai de família, ele tem que ficar preso. Quando ele aprender um ofício, quiser aprender um ofício e realmente trabalhar honestamente, aí ele vem aqui para fora. Enquanto estiver cometendo um crime, tem que ficar preso. São 11 horas e 39 minutos, vamos embora mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa aqui. Dica para quem está aí do outro lado passando a perreio, com essa relação de consumo que tem aí do outro lado. A gente vai trazer informação para você, porque o nosso agora consumidor sempre traz para você que está aí do outro lado uma dica. De repente tem até um que foi, que passou um aperto, mas os outros não passarão. Porque quem é telespectador do Agora obtém a informação rapidamente. Agora consumidor no ar. Seu Antônio, coitado, está com a mão na cabeça uma hora dessa, viu aí na vinheta? O sonho de ter a casa própria virou uma dor de cabeça para o seu Antônio. Ele deu entrada no valor de um apartamento. E o corretor sumiu com o dinheiro. Acreditem, sem fazer o cadastro na construtora. O Luiz Rodrigues conta essa história melhor. É isso mesmo, Márcio. Você sabe que todo homem, na verdade todo casal, que é mais comum, sempre que casar, quer ter uma casa. E o sonho também de qualquer ser humano que começa a trabalhar, começa a ter sua independência, é comprar um apartamento. E nós estamos numa área na Zona Norte, onde tem vários empreendimentos aqui, vários condomínios. E um desses moradores, sonhadores, que queria ter um apartamento, é o seu Antônio. E o seu condomínio seria esse. Foi quando, em 2013, ele deu entrada em busca desse sonho. E conheceu aí um corretor que ofereceu esse apartamento, ofereceu esse empreendimento. E aí fez aquela conversa de que daria a chave do apartamento na mão do seu Antônio, mas não foi o que aconteceu. O seu Arnold, Arnold de Castro Coelho, que é esse camarada aqui, ofereceu esse sonho, teve uma conversa com o seu Antônio, e disse que entregaria a chave na mão dele. Foi quando começou as negociações. E aí, esse corretor, o seu Arnold, solicitou dele a entrada de R$ 3.600,00 em dinheiro. Aí o seu Antônio disse, não, estou com pouco tempo para entregar esse dinheiro na mão dele, vou fazer uma transferência. Passou os documentos, o Arnold passou toda a documentação, a agência, a conta bancária, e disse, é nessa daqui, meu amigo, que você vai depositar. Foi feita a transferência. Só que depois da transferência, Márcia, o Arnold praticamente sumiu. Atendia, dizia que entregaria, que estavam aprontando ainda apartamento. Todo mês era uma desculpa nova. Foi quando o seu Antônio resolveu ir buscar mais informações. E quando ele conseguiu ir a fundo no assunto, descobriu que não havia nenhuma negociação, nenhuma documentação de que o apartamento dele seria dele. Vou começar aqui com o seu Antônio, que vai explicar mais essa situação. Quer dizer que o camarada ofereceu o sonho para o senhor, o senhor encantado não percebeu que estava sendo enganado, é isso? É isso mesmo. Eu não tinha experiência como que fazia o trâmite, não tinha ideia nenhuma. Ele disse que tinha que dar a entrada, sendo que ele já tinha oferecido o apartamento, mostrou como é que era o apartamento. Eu dei a entrada em dinheiro. Ele queria em dinheiro em espécie na mão dele, mas eu achei estranho assim, para eu emendar, não achei muito seguro para eu emendar com 3.600 reais pela rua e também estava com pouco tempo. Eu preferi fazer a transferência. Foi quando eu fiz a transferência na conta do seu Arno de Castro. E depois que o senhor fez a transferência, ele disse que, não, mês que vem, semana que vem, como é que era a conversa dele? Ele sempre ficava dando a desculpa que o processo estava em andamento, que era demorado, que os apartamentos saíram devagar, pouco a pouco, e sempre dava desculpa, hora tem dia, hora não tem dia, e nisso foi ficando, e o tempo foi passando. Quando eu percebi que não tinha resposta dele, eu fui atrás da corretora. Foi quando eu descobri que não tinha negociação nenhuma, como você falou. Lá na corretora, o senhor descobriu que ele era assim, corretor. Ele estava vendendo os apartamentos, mas ele não tinha feito nenhum processo para que a casa fosse sua. Nenhum processo. Eu acho que simplesmente ele deve ter engavetado toda a papelada ou jogado fora, feito alguma coisa, de forma que não deu andamento nenhum no processo e eu não tive nada de como ter esse apartamento. E foi tirar férias com o seu dinheiro? Com certeza, né? Com o meu e de mais outras pessoas, com certeza. Mas, e depois que o senhor fez essa busca, procurou saber, o que é que a empresa, que foi quem contratou os serviços do corretor, disse para o senhor? Eu fiz uma denúncia no Cresce, fiz o boletim de ocorrência, levei a defesa do consumidor e disse que não tinha nada a ver, que eles eram tão vítimas quanto eles. E depois do BO, o senhor fez o BO, foi na Roubos e Furtos, porque trata-se mais, se confirmada essa história, trata-se de um estelionatário, que pegou o dinheiro do seu Antônio e foi embora. Se fantasiou de corretor, fez uma história e sumiu. O seu Antônio foi, fez o BO, foi e compareceu a uma audiência, e que foi só ouvido. Eu fui só ouvido e o advogado da empresa que apareceu lá falou essa mesma coisa, que eles eram tão vítimas quanto eu e que eles não tinham nada a ver com a situação também, que eles não iam dar apoio nenhum para mim. Não iam repor o dinheiro? Não iam repor o dinheiro, até hoje não repôs o dinheiro. Olha só, e por que o senhor Antônio está aqui? É pela seguinte questão, ele foi lesado, levaram 3.600 reais dele, e agora ele quer saber como é que ele faz para recuperar esse dinheiro. Ou vai ficar com o apartamento, ou vai receber o dinheiro. O que vai acontecer? Porque a empresa que contratou os serviços desse corretor foi quem vendeu o apartamento para ele. E foi por meio disso que ele acabou perdendo essa quantia em dinheiro. E agora, o que o senhor Antônio vai fazer? Quem ele deve procurar? Essa resposta é o doutor que vai responder aí nos estúdios. Vai responder para a gente. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu? Caboclo não é fácil não, né, doutor Jaime? Esse cidadão aí já tem uma história, é uma história mal contada, viu? Não é uma história boa não. Oi, doutor Jaime, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Márcia, bom dia, bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Esse caso, estive investigando, esse rapaz, esse cidadão, corretor, já tem ação penal e já tem condenação pelo mesmo fato. Imagine quantos inquéritos ele não está respondendo. inclusive no processo ele chegou a explicar por que que ele ficou com o dinheiro já de outro cliente. Atentem a resposta do doutor Jaime Benchaya. O que que ele disse? Ele usou o dinheiro para cuidar da filha dele que estava doente. Que coisa, assumiu realmente, né? Como é que o consumidor se defende de corretores imobiliários dessa natureza? Primeiro ponto que a gente tem que ver se a compra foi efetuada no estande lá da construtora. Se foi, ela deu autorização para esse corretor ser o preposto dela. Então, ela é inteiramente responsável. Lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que a responsabilidade é solidária. Então, ela é responsável sim. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi a data. pela matéria falaram que a data foi em 2013. Se realmente foi em 2013 já está prescrito essa cobrança. Tem que ver a data que ele foi lá no Procon, fez a reclamação, que interrompe, mas tem que ver a partir de quando teve a resposta negativa da empresa que começou a contar de novo essa prescrição. Então, tem que atentar para isso. Ele tem que ir urgentemente atrás, entrar em contato com o advogado para poder recorrer judicialmente porque ele está para perder o direito dele de demandar a juíza. De demanda, exatamente. Olha, antigamente, a previsão para dano moral e ressarcimento e tudo isso era de 20 anos. Era 20 anos, não é, doutor Jair, para dano moral? Aí, teve uma modificação na legislação, no Código Civil e aí, a gente vê que essa mudança fez com que reduzisse esse prazo para você poder procurar o juízo. Também acho que 20 anos é um tempo muito longo. A pessoa que é submetida a esse tipo de prescrição fica a vida inteira com receio de ser demandada em juízo e realmente, de acordo com aquele princípio de que o direito não acolhe aos que dormem, você tem que tentar ser um pouco mais rápido. E nesse caso, então, dependendo da data que ele foi lá no Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é interrompido, começa a contar de novo. Exatamente, mas pelo prazo, já tem seis anos, tem que ver com urgência essa data. O que é que eu vejo de solução para ele? Pode ser administrativamente lá no Conselho Regional, lá dos corretores de imóveis, para ver se ele é pelo menos punido administrativamente e ainda não tem denúncia no caso do seu Antônio. Provavelmente, assim que acabar o inquérito, o promotor de justiça oferecerá a denúncia, ele vai responder de ação penal, será condenado e com base nessa sentença, ele pode executar na área cível. Está lá no artigo 91 do Código Penal. Uma sentença condenatória penal faz título executivo no juízo cível. Então, a única saída é essa. Esperar a decisão judicial. Tem que fazer a denúncia também na delegacia para que vire uma ação penal a sua ação. E aí sim, pode substituir a prescrição cível pela sentença penal condenatória. Pelo que ele falou, ele fez um boletim de ocorrência. Então, falta acabar esse inquérito para levar para o promotor e o promotor oferecer a denúncia. Está ótimo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Corretor e imobilista, aí é que diz, mas eu estava lá no estando de vendas da construtora, tem que pegar direitinho o Cresce, ver se ele está regularizado, dá uma pesquisada antes, infelizmente, lá no site do TJ, ver se ele não tem. Não é só o advogado que pode pesquisar, não. Você entra com o nome da pessoa e vai aparecer lá se ele já responde algum processo criminal. Então, tem que ficar atento com relação a isso também. É, geralmente, é por indicação o corretor, algum amigo que já fez uma compra e vai, por conhecimento. Pegar um assim, do nada, vai cair aí nessa dor de cabeça, que é ser enganado. Tem que evitar isso, tá, minha gente? Tem que ser prevenido. 11 horas e 50 minutos, tem dica? Tem uma dica. Tem dica. Tô ligada aqui em ti, Mery. Tem dica. Cadê a dica? Valor mínimo não existe. O estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar pagamento com cartão de crédito, mas, se o fizer, não pode impor valor mínimo para compras. Exatamente. ou o estabelecimento aceita a compra com cartão ou não aceita. Se ele aceitar, ele tem, não tem essa de valor mínimo, ele tem que aceitar qualquer valor. Ah, 10 reais eu não aceito. Não existe isso, tem que aceitar. Tá aí na lei, 1.118,94. Eu pago até 5 reais, me desculpem, pago, pago mesmo. É muito mais fácil você pegar o seu dinheiro e deixar numa aplicação por um mês do que pagar à vista e aí o teu dinheiro não vai ser valorizado. Então, deixando uma aplicação ali de um mês, põe num tesouro selic, né? Eu sou esperta. Eu uso meu cartão, ganho 30 dias, às vezes 35 dias, já não pago a anuidade do meu cartão de crédito, faz aquele, junta todo o dinheiro e eu pago no fim do mês e o meu dinheiro vai para a aplicação. Agora, não é inteligente você não usar no cartão e gastar com outra coisa. Não gasta não, vai aplicar. E tem que saber controlar o cartão de crédito, senão a dívida vai lá. Jamais fazer pagamento mínimo, gaste só o que você puder, senão você vai pagar 13% ao mês. Dúvida do telespectador? E tira a cara só para fazer arte. Se o estabelecimento ainda assim exigir um valor mínimo para poder pagar o... para poder passar o cartão do cliente, o que é que ele faz? Liga para o PROCON, faz uma denúncia, o PROCON vai lá, aplica uma multa até ele aprender a aceitar o valor que pode, qualquer valor no cartão de crédito. Pode caber ali uma indenização, já que ele está dizendo não, não vou passar seu cartão não porque o senhor está querendo pagar só 5 reais, 10 reais? Depende, depende muito, aí vai a verificação do juiz, saber se atingiu o fórum íntimo dele, se foi constrangido, se foi afetado, a moral dele. A minha moral não fica abalada não, mas eu reclamo. O que que é? Aceitar por quê? Aceita logo o meu cartão aí que vai passar. Está pago, paguei, 11 horas e 52 minutos, convida todo mundo para mandar aí a denúncia, fazer a reclamação dessa relação de consumo, doutor Jaime, e também a gente chama atenção lá para o Instagram da ADECOM, né? Sim. Bora chamar? Tem várias dicas lá, todas essas dicas que são dadas aqui, está lá no Instagram da ADECOM. E você que tem alguma reclamação, efetou uma compra, não ficou satisfeita, contratou um serviço, não foi do jeito que você esperava, mande a reclamação para cá que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Não se esqueça de seguir o Instagram lá da ADECOM e também seguir o Instagram da Marcela de Mar... Não posso perder a oportunidade. Pode seguir o meu também. Obrigada, viu, doutor... Siga o do doutor Jaime também, dele é fechado. Não, não, não. É aberto? É o que eu já ia dizer, tu vai pedir, ele não vai te aceitar. Mentira, ele vai aceitar sim, pode seguir. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. Olha, gente, são 11 horas e 53 minutos, o presidente Jair Bolsonaro entregou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. O presidente Jair Bolsonaro apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera regras para a Carteira Nacional de Habilitação. Entre elas, está o acúmulo de pontos em um ano de 20 para 40 para que motoristas percam a habilitação. Também prevê a ampliação da validade da Carteira de Motorista de 5 para 10 anos. Além do fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Também retira dos departamentos de trânsito a exigência de credenciar clínicas para emitirem o atestado de saúde para a renovação da CNH. Volto com você. Obrigada. Por que o Gesiel cortou a voz da Bárbara Mitoso? Ah, agora não está defendendo o Gesiel, Meire. Agora está defendendo o Gesiel. E o Ricardinho puxando o saco, batendo forte, com palmas. 11 horas e 54 minutos, as contas do prefeito de Codajás foram reprovadas. E mais, ele foi multado e deve pagar uma multa que chega a quase 900 mil reais. Quem também conta essa história para a gente é a Bárbara. É a May. Meixa não é a Bárbara. A Bárbara ainda está muda, calada ali. Meixa, a piama, conta os detalhes. O prefeito de Codajás, Abram Lincoln Dib, teve as contas do ano de 2015 reprovadas pelo Tribunal de Contas na manhã desta quarta-feira. O gestor terá que devolver aos cofres públicos entre multas e alcances o montante de 823 mil e 400 reais. O relator das contas considerou que as irregularidades detectadas durante a tramitação processual demonstram fortes infrações às leis orçamentárias e financeiras. Foram identificadas mais de 40 irregularidades, entre elas, a diferença entre as despesas autorizadas e as despesas realizadas no município. O prefeito ainda pode recorrer da decisão em um prazo de 30 dias para devolver o valor de mais de 800 mil reais. Eu volto com você aí no estúdio. Hoje em horas e 35 minutos a pergunta que não quer calar. E o que diz o prefeito? Prefeito lá de Codajás, Abram Lincoln. Não diz nada. Nós mantivemos contato por telefone, ligamos, ele não atendeu. Nós também tentamos contato por e-mail, nós tentamos contato pelo WhatsApp. fomos até a representação do município aqui em Manaus. Nada. Estamos esperando. Prefeito de Codajás, se quiser falar com a gente, manda o sinal de fumaça que a gente responde. Tudo bem, Leti? Tudo bem. Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. O que nós temos hoje? Hoje eu tenho esfirra de frango com catupiry, três queijos mista, Romeu e Julieta, que é um sabor doce, portuguesa e sabor pizza. Vem cá, Chico, eu vou mostrar para o pessoal. Eu adoro isso. Aprendendo. Vem cá, Chicão. Mostra aí, Chicão. Chicão que pede, me chama, me chama. Né? E vem cá, eu estou vendo ali o bloco de cupom lá do Maninho Show. A gente vai estar... Posso falar? Lá no Esfira Mania você também pode retirar os seus cupons para o Super Show Espetáculo do Maninho Show, que vai acontecer na sexta-feira, às sete horas, lá na Arena Amadeu Teixeira. E lembrando que vocês estarão lá também com as Esfiras. Tu vai estar lá também, né? Sim, eu vou estar lá. Eu nem ia, só porque tu vai agora. Não, vai lá com a gente comer uma Esfira, tirar uma foto. Vou contigo, vou comer uma Esfira, vou tirar uma foto. Tá aqui, ó. Lembrando que daqui a pouco a gente vai trazer a moto para você, mas preenche o cupom, leva para depositar lá no show do Maninho Show e tem que estar presente com a carteira de identidade. Se você ganhar qualquer um dos prêmios e o seu cupom foi sorteado, você só recebe se estiver presente. Tem que estar de corpo presente, tá, minha gente? Não adianta só ir em pensamento, não, e mandar entregar por alguém o teu cupom. Se você for sorteado, você não leva, tá? Tem que, só vai levar quem estiver prestigiando a festa. Afinal de contas, é uma premiação para quem estiver presente. E você pode ganhar hoje um super combo do Esfira Mania. Como é que faz, Letícia? É só é ligar para cá e falar não diga alô, diga Esfira Mania Melhor de Manaus. Você ganha esse combo aqui de 15 esfirras e mais um pet de 1,5 litro. E se você quiser comprar também lá no Los Lanches, a gente tem delivery e temos duas unidades, três unidades aqui em Manaus. Quais são as três unidades? Eu tenho uma na rua Sousa Campos, no Centro Comercial Beija-Flor, na rua São Judas Tadeu, número 1000, em frente ao Condomínio Smile. E outra eu não sei. Não sabe porque é muita unidade, gente. E lembrando que muito em breve o Esfira Mania estará vendendo as esfirras congeladas. Sim, a gente já está trabalhando para isso. Já está trabalhando para isso, mas não está trabalhando com isso ainda. Já está em andamento. Já está em andamento, é. Está ótimo, é assim que eu gosto. Quem está na tela agora aqui do nosso programa da Comunidade conta como uma esfirra de Romero e Julieta, o Emerson Santos. Vai, Emerson, é contigo. Isso mesmo, eu estou aqui, olha, na Loja do Rei. Home Center, aqui no Coroado, onde você vai encontrar tudo para a sua reforma e também para a sua construção. E a Maria está aqui. Olha a Maria. A Maria vai me falar de muitas ofertas e promoções que nós temos nessa loja. Eu já estava com saudade, viu, dessa loja. Que bom. E olha, Maria, temos aqui a oferta e promoção também porcelanato, não é isso? Porcelanato, Elizabeth, a partir de R$ 39,90. E nós temos o outro também, né? Sim, sim, de R$ 75,90. E também temos o Bé de Poli do Bianco de R$ 42,90. Pronto, agora é o seguinte, pisos. Eu sei que você precisa de pisos para a sua construção, para a sua reforma e também para a sua vida, né? Aquele piso que vai combinar com os seus móveis, que vai combinar com a sua casa que você encontra, uma grande variedade em piso. Agora fala uma promoção para o nosso telespectador. Olha, para você, aproveitando esse mês dos namorados, que está construindo, reformando, acabou de casar, vai reformar seu apartamento? Arrume-se, entrecorado, dá uma força. Pisos a partir de R$ 13,90. R$ 13,90, é isso mesmo, gente? Exatamente, R$ 13,90. Pronto, é o preço imbatível para você comprar hoje mesmo, aproveitar. Olha os modelos aí, olha as cores, tem o 3D também que nós temos aqui, antiderrapante. 3D, tá? Da Lefe, piso antiderrapante, temos material desde o básico até o acabamento e a R$ 13,90, tem de tudo. Tudo para a sua reforma e também para a sua construção. que maravilha, ele voltou, viu? Onde fica? Na Rua do Rei, aqui no Coroado, é onde tem a estátua do rei e muitas ofertas. É um reinado de ofertas para você. Márcia, contigo, daqui a pouco eu volto para falar de tinta. Segura aí. Segura, Emerson, seguro, mas seguro, chamando o break. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai para o intervalo rapidinho, volta já já. Tchau.